Fala galera, Miguel aqui, trazendo mais um vídeo, vocês já acabou de liberar os desafios do Aquamena e olha quem tá aqui, o Black Manda, velho! Acabou de liberar o desafio, mas pra mim tá parecendo que tá indisponível, mas ele vai fazer já que a gente é louco. E vamos lá, eu falei né, ontem que a gente ia fazer um vídeo liberando os dois estilos, hoje a gente vai fazer mesmo, vamos tentar liberar hoje, já tá carregando, velho, eu tô muito ansioso. Vem até o Black Manta, o Arraia Negra, velho, meu Deus! Mano, tá carregando! Tá carregando, velho! Ai, que ansiedade! Vai logo, carrega! Carregou! Carregou! Deixa eu pular! Carregou! Ah! Meu Deus do céu, velho! Mano, tomara que não dê bug Por causa que quando era pra mim ter liberado O... Deadpool no... Quando lançou, mano Deu um bug doidão, velho Não consegui liberar ele Era pra mim ter liberado ele na hora que lançou Os desafios eu só liberei Umas... Como que fala? Seis da tarde, velho Mano, tomara que não tenha bug Eu tenha que sair da partida, velho Que eu já tô... Ciosaço É perto do côncavo do coral, né? Aqui a gente já tá no côncavo Nossa, o povo aqui não tá achando Um é isso aqui? Um é isso aqui? Pera Mano Ah, tá de zoeira comigo que não apareceu, velho Que só dá pra uma pessoa desbloquear Tá de zoeira com a minha face Tá de zoeira, velho E só uma pessoa pode liberar Ah, mano Mano, eu quero liberar o negócio Ah, meu Tá difícil, hein? Difícil vai Epic Games Agora pra ver se é que o desafio É exatamente aqui Bora tentar ser o mais rápido possível Pra gente não perder, né? Tridente Olha essa skin, velho O Black Manta Tá muito top, velho 7-1 Tá bugado ainda pra mim O conjunto A Lada Daí é que tem as skins, né? Nossa Fera demais Nossa, mano O ônibus de batalha tá lotado Vai, Epic Ajuda 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 aí, Epic Aqui Mano Eu tô tremendo, velho Mano Vai Ai, Epic Ajuda Senão Eu vou ir em dupla Solo Squad, velho Se não der Eu vou ir solo, velho Ai, tá indo Na verdade Pode dar erro, né, bro Mano Eu vou ir solo Todo mundo Vai Eu tô muito Mas eu vou ir em solo Quase aí Que a roda do ônibus Pode pegar Assim No negócio É, várias pessoas Não vai ter Tipo São As duas pessoas Que a roda do ônibus Pegar O lugar Pode ir Ah, em solo Tá indo menos, gente Há 3 segundos Mas já passou Mais de 3 segundos Mano Eu tô todo tremendo Ajuda Pelo amor de Deus Não vai ter Porque o Epic Games Não Mano Eu acho que eles Deveria deixar Que todo mundo Pudesse pegar Que nem Quando foi o Deadpool Todo mundo podia Entrar na cabine telefônica Não funcionava Só A cabine telefônica Só uma pessoa Podia pegar Certa cabine Tá meio injusto Viu Quando o Epic Games Faz isso Eu quero arranjar Praticamente Treta Ai, mano Vou liberar Mais desafio Mas eu não quero Eu quero fazer Desafio do Aquaman Eu tô quase chorando Pelo amor de Deus Arruma isso Tá entrando Ai, que bom Velho Vai fortnite Colabora Mano Porque só uma pessoa Pegar isso aí Daí também Já não dá Né, mano Uma pessoa Só poder fazer O negócio Você tá de zoeira Né, Epic Eu nem tô tão ansioso Falar a verdade Pra vocês Na verdade Eu tô ansioso Não Tô falando isso Só pra mim É, só pra parecer Que eu não tô ansioso Ahá Eu tô falando isso Pra parecer Que eu não tô ansioso Mesmo Eu acho Que eu preferi A skin do Deadpool Sei lá, velho Ó, já tem Um Aquaman Aqui, ó Basta Abre logo É muita gente Que tá saindo comigo Mano Mas a Epic Games Também devia ter Mano Se não conseguir Faz culpa da Epic Não Por causa que vai cair Trezentas pessoas Se matando Em um lugar só Daí ninguém Conseguir pegar Mano Daí só uma pessoa Conseguir pegar Daí a Epic Games Já tá trolando Nós Por causa que Não é só eu Que quer pegar A skin Geral Quer Chegar E sim Por causa que É uma baita E sim Beleza Mano Eu não sei Como os caras Conseguem mais rápido Que eu Acho que eu vou Cair na água Merda Eba Tem tubarão Eu vou quitar Não Não vou quitar Não Vou quitar Não Vou quitar Não Só vou quitar Se o tubarão Me pegar Não Peguei Bora Se matar Caramba Alguém vai me dar Uma kill Aqui Ah Espera Vai X1 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 Picareta O que tá Velho Consegui Uhul Uhul Agora a gente Que faz aqui Tudo Mano Bora favoritar Agora a gente Também já vai Completar o outro Desafio dele Que é no Esfiladeiro Deslumbrante Da hora Esse tridente Oh mano Olha que louco Vamos ver a conquista Eu me tornei Especialista em Picareta Caraca Epic Games Banjo Muito Bro A gente vai cair lá no desfiladeiro Deslumbrante Tá Que é no bagulho Lá Baguio Sei lá Mano Mano Eu acho que tinha muita pessoa Também querendo que fosse Aquele Aquaman Lá Todo Magrinho Com o cabelo Amarelo Liberamos Agora Desfiladeiro Deslumbrante Né Faz um darulho Até que da hora Não é Picareta Agora Bora pegar O meu outro Estilo dele Uhul Eu tenho Aquaman Olha o Aquaman Da Deep Web Quem viu Aquaman Da Deep Web Dá like Eu vi o Aquaman Da Deep Web Mano Olha esse efeito Parece que ele tá lá no Bifrost do Thor Ué Mas Será que é crossover Da Marvel E da DC Pra ter esse efeito A gente vai Tem que Eu acho que é aqui O desfiladeiro Deslumbrante É aqui É o povo Tá vindo Aqui mesmo É Uhul Nossa Agora o Aquaman Perdeu a camisa Oh my god Foi tão forte Que perdeu A camisa Véio Bora jogar Então uma partidinha Aqui com ele Ele caiu Tão forte Que a Que o mar Levou a camisa Dele Nossa Os caras Fazendo um Nine line Ali bro E aí E aí E aí Mano De boa Bora X1 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 na picareta Para X1 na picareta Opa X1 na picareta Bro Caraca Perdi Por um golpe Melhor X1 de todos Nice Claro que agora A gente tem que jogar Uma partida com ele Porque É o Aquaman A gente tem que jogar Uma partida com ele Para mim Lutear Eu vou vir aqui Escolhi esse local Aqui para lutear Se já Não Lutearam Não Merda Eu ia Queria que eu Fossei a Meu Também Só comando Bro Mano Vamos fazer um Desafio Ó Eu posso Pegar as armas Mas Quanto Eu Posso sim Usar as armas Mas Eu tenho que fazer Pelo menos Uma eliminação Com o cajado Dele Mano Claro Que se eu fosse Só com o cajado Não ia ter Como O cajado Desce Poder Oh My God O jogo Está contra mim Ele me dá Arma boa Sem que eu Não vou Poder Usar Né Algum As vezes A nova Pump Mano Eu estava Guardando A contagem Regressiva Para liberar Os desafios Mano Eu acho Que esse Estilo É melhor Do que O Original Veio Original É muito Estranho Eu acho Mano Não sei Se vocês Assistem o Mantovani Me vê De Forna Ele fazendo Uma teoria Mó Maluca Que o Aquaman Ia vir Junto com a Atlântida Mano Eu queria Que fosse Para a gente Liberar o cajado Fizesse Aquela animação Lá da Lâmina Do infinito Que você Puxasse Daí a gente Puxasse E virasse O A gente Puxasse Daí a gente Virava O Aquaman Daí a gente Ganhava o poder Do cajado E saia Matando Geral Que caia lá Com nós Daí o tubarão Ia lá E dá um pulo Em um morro Né Mas seria Top Velho Você tem Que concordar Comigo Nossa Minha orelha Tá calçando É É É Agora Pode Então Pera Que skin É Essa Aqui É Líder Da Equipe Metal Nossa Só tem Aquaman Em equipe Praticamente Beleza Tem Briga Briga Pra cá Então Bora Lá Né Bora Lá Já Com nós É Super Pro Player Mano Não vai Dar Boa 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 Caiu 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 Bora No Não No Sinto Muito Mas Não Ia Dar Ia Dá Pra mim Fazer Isso Que Eu Tava Querendo Não Na Verdade Eu Não Tava Querendo Desafio Mas Tem Que Matar Pelo Menos Uma Pessoa Na Picaretada Mano Tem O Black Manta Se a gente Encontrar Um Black Manta Na Outra Equipe A gente Vai Matar Na Caixa Dada Sem Dó Nem Eu Vou Fazer Um Desafio Sei Lá Hoje Eu Não Sei Não Certeza Vai Ter Lá De Construir A Melhor Casa Do Minecraft Eu Vou Cair Ali Em Cima Desse Cara Mas Se Não Não Funciona Tanto Tá Por Eu Acho Que Nem Vai Ter Vai Vai Picareta 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 Ai Ai Eu Tendo Mas Ele Da Vigaretada Meu Deus Zellberg Aqui Eu Troco Aquaman Você É O Falso Aquaman Aqui Bro Aqui Aqui Bora Encher O Pau Bora Ixi Pode encher o pau Nela Encher a pau Lá É Morri Mano Bora Eu Queria Cair Aqui Em Cima É Tá Caindo Aquaman Comigo Bro Tirei 20 De Dano Nele Pelo Menos Mano Quando Eu Vou Conseguir Matar Alguém Da Picareta Eu Vou Tentar Tirar Bastante Dano Da Depois Eu Vou Lá E Picareta Cara Tipo Vou Dar Bastante Dano Nele Primeiro A Minha MG Bora Ficar Aqui Caraca De Muito Longe Se Passar Aqui Do Lado Eu Até Consegui Esse É Meio Difícil Fazer Isso É Que Eu Quero Isso É Bem Difícil Eita Pega Ah Achei Já Vi Agora Tomei Não Aqui Que Aqui Eu Quero Chegar Bro Coloquei Beleza Não consegui Não foi Não rolou Nex Picareta Eita, manja dos Edith Mano, eu vou tentar achar alguém Ali, 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 ali Nossa, esperava mais Mano, eu vou tentar dar uma balinha Vou tentar rolar em alguém com a minha PAMP o cara minha parte mano eu vou te mano mano vai ser meio difícil achar alguém embora olhar não o merda cara me deixou com 9 de vida mano não será que a gente vai conseguir fazer o desafio a gente não conseguir mano a gente tem uma parte eu vou conseguir isso se eu não conseguir é daí eu faço um vídeo de minecraft se eu não conseguir se eu conseguir eu daí não vai não vai ter problema não fazer nossa quase nossa não é aqui nossa tava ali mano tava quase conseguindo como velho agora eu fiquei triste ai eu vou ser obrigada a fazer a merda do desafio mano 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 essa é submetralhadora precisa ser um nerfador urgentemente mentira eu sou player de l2 não tem nem o que eu falar não não posso falar nada já que eu sou player do l2 mas eu não espamo l2 eu só fico segurando l2 porque porque sim eu não sei se isso é spamar mas deve ter alguém aqui comigo é tem 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 mesmo nossa senhora mano eu vou ter que fazer vídeo de minecraft é logo depois que acabar esse vídeo eu vou jogar mais umas partidas de mine de fortnite depois eu vou jogar minecraft isso vem aqui vem aqui vem aqui vem 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 ó morreu vai aqui morreu alguém morreu alguém morreu alguém mano eu queria pelo a achei cara velho achei ebam ele tá ali ó tem um cara ali eu vou puxar nele será que é ele que tá aqui velho do céu aqui é o que é o que é 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 que nossa ah velho nossa eu tava quase conseguindo a mano caraca Sou bem ruim Sou tão ruim que sou bom P90 Mano, eu queria tanto que não existisse sniper Mentira Mas agora eu tô com vontade Que não tivesse sniper Nessa partida Que só tivesse o cajado Daí todo mundo tivesse que usar o cajado E se ferrar Na picareta Ô merda Toma Ah velho, não era pra ter acertado a cabeça Mano, eu vou ir atrás de outra pessoa Quero ir atrás de alguém Aqui Aqui Eu vou ir lá em cima E vou tentar pegar o cara a costa na picareta Mano, por favor Dá like nesse vídeo Que vocês viram, né? Que ontem saiu um vídeo atrás do outro Você viram que saiu dois vídeos seguidos ontem Por causa que um vídeo Um dos vídeos era pra ter saído antes de ontem Mas pela falha, sei lá No Playstation Eu tive que postar os dois no mesmo dia Ó, aqui Aqui, aqui Ah, não Por favor Ah, o cara morreu Tá, né? Ai, na picareta 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 Ah, mano No arpão No arpão No arpão E a partida já tá cagando Por favor Ai, merda Ai, eu vou ter que fazer vídeo de Minecraft Mano, eu queria tanto Que fazer o desafio Ah, no último segundo Não vou precisar fazer Não vou precisar fazer Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o seu like E falou